E aí pessoal, aqui é a Gaia e hoje eu vou apresentar a vocês o Brasil de Heróis, como vocês podem ver no brasão, como está apresentado ali na imagem. E é um cenário de super-heróis que eu já venho criando há mais de três anos, tem várias pessoas participando, eu tenho certeza que vai se tornar um dos cenários favoritos de vocês. A partir de hoje, eu neste canal irei apresentar vídeos diários sobre o Brasil de Heróis, sobre o mundo, sobre várias coisas, mas hoje nós vamos começar dizendo o que é o Brasil de Heróis, como ele surgiu, do que ele quer dizer, e outras coisas mais, assim como a premissa básica do mundo. Então, se você gosta, eu peço que você se inscreva no canal para seguir as informações, para saber quando sair novos vídeos do Brasil de Heróis, eu também vou fazer lives do Brasil de Heróis, vou fazer sessões de jogo do Brasil de Heróis, então se você quer saber mais e quer conhecer este cenário totalmente brasileiro, aberto, que todo mundo pode participar, você pode participar criando o cenário, então se inscreva no canal, siga aqui as questões, e podemos então estar sempre atualizando novas informações, ok? Então, vamos começar. O Brasil de Heróis, ele é um cenário de super-heróis baseado no Brasil, mas obviamente não só no Brasil, mas sim num Brasil alternativo, num mundo alternativo onde todas as pessoas do mundo possuem super-poderes. Mas, diferente de cenários como Boku no Hero Academia e semelhantes, a grande coisa do Brasil de Heróis é que os poderes, eles são aprendidos. Mas antes de nós conversarmos sobre isso, é interessante sabermos que o Brasil de Heróis hoje é uma iniciativa bastante grande, possuímos mais de 300 pessoas, temos um collab de artistas, isso mesmo, vários artistas que incluem desenhistas, editores, ilustradores, tanto digital quanto desenho tradicional, nós temos programadores de jogos, nós temos músicos, nós temos escritores, nós temos um monte de gente dentro desse collab criando tirinhas, mangás, HQs. Estamos agora com um projeto de vários jogos em desenvolvimento, alguns que devem sair ainda este ano, este ano de 2021, que é quando eu gravo este vídeo. E, inclusive, sempre que tiver uma atualização do Brasil de Heróis, eu vou postar e atualizar aqui na descrição deste vídeo. Então, se você quiser saber alguma atualização no geral do Brasil de Heróis, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, como, por exemplo, livros que estão sendo desenvolvidos e também devem sair este ano. Então, como vocês podem ver, o Brasil de Heróis já é uma iniciativa relativamente grande, apesar de um pouco desconhecida. Alguns youtubers nós já estamos fazendo contatos que vão, possivelmente, fazer vídeos, séries, temos algumas coisas muito legais para o futuro, com alguns youtubers relativamente grandes, mas nada ainda é realmente concretizado que eu possa ir falando em vídeo. E tudo isso por conta do mundo. O mundo do Brasil de Heróis, ele tem atualmente centenas, na verdade, milhares de personagens, centenas de histórias, já três anos de história, personagens que cresceram, já viraram adultos, começaram como crianças, agora são adultos e não sei o quê, muita coisa. E quais são as características do mundo do Brasil de Heróis, ok? O que faz o mundo do Brasil de Heróis ser diferente? O que é o mais interessante? E são algumas questões. Tem algumas questões que fazem com que o Brasil de Heróis seja diferente, já sim, de todos os cenários que vocês possam conhecer. Quatro grandes questões. A primeira, como eu falei, é a premissa básica do Brasil de Heróis, que é um mundo alternativo, um nosso mundo alternativo, onde todas as pessoas possuem a capacidade de aprender superpoderes. Isso porque, de uma maneira bem resumida, eu irei falar mais nos vídeos sobre o mundo do Brasil de Heróis, que vocês vão poder assistir nas séries conforme eu for fazendo aqui para o YouTube. Mas, no mundo do Brasil de Heróis, as pessoas possuem uma coisa chamada arete. É da palavra grega arete, mas você pode falar arete. O arete é a capacidade humana de gerar poderes, através do treinamento e do estudo. Então, existe uma ciência chamada aretística, que desenvolve esses poderes. Então, os caras vão no laboratório, eles chegam, estudam e encontram uma fórmula que pode dar poderes para as pessoas. Mas, não pense muito num ponto de vista tão matemático. Pense que as pessoas deste mundo têm uma supercapacidade de treinar poderes, lançar fogo, ler mentes, controlar coisas à distância, voar, se virar gás, virar fogo, controlar a gravidade, não sei o quê. Isso porque, pense da mesma forma como você no nosso mundo aqui, você pode aprender a dançar, você pode aprender a lutar, você pode aprender a tocar um instrumento. No Brasil de Heróis é a mesma coisa, só que você também pode aprender a lançar e usar poderes, ok? Isso é a parte natural das pessoas, todo mundo percebe isso. Inclusive, quando você usa a sua arete, você ativa a sua arete, ativa seus poderes, tem uma aura de energia, que dá para ver esse fisioplasma, essa energia, se chama fisioplasma, que emana de você. Então, é quase como em Dragon Ball, quando você faz, ah, e consegue lançar energia, muito bem. Essa energia você pode moldar, modelar, para transformar em poderes. Esta é a primeira base do mundo do Brasil de Heróis. A questão dos poderes podem ser aprendidos. Isso é muito importante, porque diferencia de mundos como Marvel, DC, Boku no Hero, onde os poderes normalmente são ganhos, seja por forma aleatória, seja por conta de uma questão genética. Não tem isso no Brasil de Heróis. Poderes são aprendidos, ok? Segundo grande ponto do Brasil de Heróis, é que as lendas são reais, mas realistas. O que que isso quer dizer? O que que esse ponto quer dizer no Brasil de Heróis? Muito bem, todas as lendas do nosso mundo, isso inclui os heróis mitológicos, os deuses, todos eles são reais. Então, Zeus, nós temos Zeus, nós temos Afrodite, nós temos Poseidon, nós temos Amaterasu, nós temos Tsukinoyomi, nós temos os orixás antigos, nós temos todas essas criaturas, todos esses seres, eles realmente existiram. Mas, eles nada mais eram do que pessoas com poderes enormes, tão grandes que eram chamados de deuses. E da mesma forma, os heróis clássicos como Hércules, Aquiles, Odisseu, os heróis chineses, os heróis japoneses, Susano, Susano era um deus, mas enfim. Todas essas criaturas também existiram, eram apenas pessoas com poderes. E da mesma forma como as lendas humanas são reais, mais realistas, isso é importante porque nem todas as lendas são realmente como aconteceram. Por exemplo, Hércules não criou a Via Láctea, esse tipo de coisa não aconteceu. Mas, as lendas existiram, essas pessoas existiram, esses indivíduos super ultrapoderosos que foram chamados de deuses existiram. E da mesma forma, as criaturas fantásticas e mitológicas também existiram. Como unicórnios, dragões, fogofatos, os mortos-vivos, as criaturas todas, todas essas criaturas realmente existiram. Grifos e na nossa folclore também. Bem, Kurupira, Iara e Pupiara, todas essas outras criaturas, Moa Sem Cabeça, Boitatá, toda essa galera também existiu. E nada mais são do que criptídeos. Criptídeos é um nome no Brasil de heróis de animais com superpoderes. Da mesma forma, o clima no Brasil de heróis é superpoderoso. Então, você tem elementais de fogo, da terra, do gelo. Você tem elementais de poluição, como fumaça, chorume. E aí você tem tudo isso dentro do Brasil de heróis. Inclusive, apariçais, que são como se fossem fantasmas, mas na verdade são manifestações psíquicas das pessoas. Lendas, portanto, são reais, mas realistas no Brasil de heróis. O terceiro ponto do Brasil de heróis é que a história do Brasil de heróis segue a nossa. Então, tudo que acontece no nosso mundo acontece no Brasil de heróis. Mas ela segue a nossa, mas de uma forma super. Então, se cai uma chuva muito forte aqui para São Paulo, no Brasil de heróis também caiu a mesma chuva. Só que não foi só uma chuva. Caiu chuva e elementais monstros apareceram para atacar a cidade. Quando tem um incêndio na cidade, tem um incêndio também no Brasil de heróis. Mas não é apenas um incêndio qualquer. Tem elementais de fogo atacando. Quando um animal aparece e atrapalha o trânsito, não é apenas um animal. É um animal superpoderoso que aparece e atrapalha o trânsito. E da mesma forma, todas as pessoas que existem no nosso mundo existem em versões supers. Então, se você pega pessoas famosas, tipo, você pega os presidentes dos mundos. Você pega youtubers famosos, como Cellbit, Nando Moura. Sei lá, você pega Felipe Neto. Você pega essa galera toda, também existe no Brasil de heróis. Mas numa versão super. Então, tudo o que acontece no nosso mundo acontece também no Brasil de heróis. Inclusive, o que está acontecendo no Brasil de heróis é o coronavírus. Que pegou também o mundo inteiro. E é uma super versão do coronavírus que aparece como espectros, como criaturas perigosas. Literalmente, que estão atacando as pessoas. Então, tudo o que acontece no nosso mundo acontece no Brasil de heróis, numa versão super. E qual é o quarto ponto, ok? Nós falamos do primeiro, o segundo, o terceiro. E agora o quarto ponto do Brasil de heróis. O quarto ponto é que o Brasil de heróis é um mundo que ele é extremamente aberto para novas ideias. Todos podem vir, todos podem participar. Você pode participar ativamente sendo um artista, escrevendo, desenhando, entrando no mundo. Você pode participar jogando RPG de texto que tem lá no servidor. Você pode entrar e adentrar neste mundo, criando suas histórias, criando suas fanfics. Porque nós temos uma página muito ativa no Instagram. Nós temos uma página muito ativa. E nós somos abertos a novas ideias. Nós ajudamos. Quando você tem uma ideia de um projeto, nós ajudamos procurando artistas, procurando pessoas. E tudo isso para que nós criemos uma enorme plataforma onde todos nós, todos desse país e todos do mundo, possam entrar, participar e criar seu próprio mundo, suas próprias histórias, sua própria vida, sua própria história dentro do universo do Brasil de heróis. Então, este é o Brasil de heróis. Vocês podem ver aqui abaixo, vou sempre atualizar os links. Quando sair jogo, quando sair filme, se tiver um dia filme do Brasil de heróis. Quando sair animação, quadrinho, livro, HQ, mangá. Eu vou atualizar aqui na descrição desse vídeo. E você pode participar agora do Brasil de heróis, entrando no nosso servidor. Lá tem centenas de pessoas interessadas, centenas de pessoas que são artistas, que estão jogando. Você pode criar o seu próprio herói e participar das histórias hoje mesmo, agora mesmo. E, como eu falei, eu irei atualizar aqui este canal, sempre com novos vídeos. A partir deste dia que eu posto, vou postar todos os dias um vídeo do Brasil de heróis, para que você possa saber mais sobre o mundo, mais sobre os lançamentos, mais sobre tudo isso. Então, sejam todas as pessoas bem-vindas ao Brasil de heróis. Bem-vindas ao Brasil de heróis. Espero que vocês gostem. É um cenário diferente de todos os outros. Nós já temos anos aqui desenvolvendo ele e dá para ver como ele reflete diferente nas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ver uma coisa muito única e eu espero você por lá. Entre no nosso servidor, está na descrição do vídeo, o servidor do Brasil de heróis. Veja nossos links, veja nosso Instagram e você vai estar sempre atualizado. E se inscreva no canal para receber novos vídeos para compreender o mundo do Brasil de heróis. Então, aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.